Oi, gente! Hoje o assunto é sobre melasma. A gente sabe que o tempo esfriou, mas isso não quer dizer que a gente não precisa cuidar da nossa pele. Outro dia eu fui pra Bahia, né? Fui pro Nordeste e meus dois aliados foram esses dois aqui, ó. Eu usei o Minasol e o Control Fator 60, que tem um pouquinho de base, mas o mais importante, eu reapliquei esse Eucerin, que é um CC Cream, por cima. Pra quê? Pra ter uma maior cobertura da minha pele e da minha mancha. Eu já falei aqui pra vocês que, pra gente proteger o melasma da luz visível, o protetor tem que ter base, combinado? E, ó, não custa nada a gente ajudar, né? Eu usei também o pó da Moderme. Gente, quanto mais você intensificar a proteção solar, melhor. Então, pode usar o protetor em pó sempre que precisar. Agora, a dica de hoje é o seguinte. Existem cápsulas à base de luteína, que são ótimas pra filtrar a luz visível. Tanto dessas lâmpadas de ambientes fechados, como também da exposição solar. Veja sempre com o seu dermatologista o que é melhor pra sua pele. Essas cápsulas podem ser uma boa alternativa.